Kim Jong-un iniciou a longa viagem de regresso a casa, dois dias e meio de comboio para percorrer mais de 4 mil quilómetros até à Coreia do Norte. E apesar dos sorrisos na hora de se despedir do Vietnã, não se pode dizer que a viagem tenha sido um sucesso. O encontro com Donald Trump terminou prematuramente, depois dos dois chefes de Estado terem chegado um impasse relativamente à desnuclearização do país asiático e ao levantamento das sanções existentes. Pyongyang e Washington evitam falar em fracasso e destacam o avanço obtido nas negociações, mas não deixam de se culpar mutuamente pelo impasse verificado. Ambas as partes continuam, no entanto, abertas ao diálogo. Antes de deixar o Vietnã, Kim Jong-un não deixou de prestar homenagem a Ho Chi Minh, herói do regime comunista vietnamita que se chegou a reunir com o seu avô nos anos 60. Tchau. Tchau.